FAIXA 6 CAPÍTULO 3 NOS DOMÍNIOS DA VOZ Observe como vai indo a sua voz, porque a sua voz é dos instrumentos mais importantes da vida de cada um. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. Fale em tonalidade não tão alta que assuste e nem tão baixa que crie dificuldade a quem ouça. Sempre aconselhável repetir com paciência o que já foi dito para o interlocutor quando necessário, sem alterar o tom de voz, entendendo-se que nem todas as pessoas trazem audição impecável. A quem não disponha de facilidades para ouvir, nunca dizer frases como estas, você está surdo? Você quer que eu grite? Quantas vezes quer você que eu o fale? Ou já cansei de repetir isso? A voz descontrolada pela cólera, no fundo, é uma agressão e a agressão jamais convence. Converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve e educará suas manifestações verbais com mais segurança e proveito. Em qualquer telefonema, recorde que no outro lado do fio está alguém que precisa de sua calma a fim de manter a própria tranquilidade. FAIXA 7 Capítulo 4 No Recinto Doméstico Bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação. Aprenda a servir-se tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Colabore na solução do problema que surge, sem alterar-se na queixa. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme. Converse edificando a harmonia. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista. Quando às vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvido. Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matéria de doenças, fale o estritamente necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilham a existência. Não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de crítica ou censura, seja a quem seja. Se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. Se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência. Se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência. compreendendo, porém, que isso traz novas responsabilidades para o exercício das quais é imperioso cultivar independência, mas, a pretexto de liberdade, não relegar os pais ao abandono. Não deprecie os ideais e preocupações do outro. Selecione as relações. Respeite as amizades do companheiro ou da companheira. É preciso reconhecer a diversidade dos gostos e vocações daquele ou daquela que se toma para compartilharmos a vida. Antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro, vale mais procurar-lhe as qualidades e dotes superiores para estimulá-los ao desenvolvimento justo. Jamais desprezar a importância das relações sexuais com respeito à fidelidade nos compromissos assumidos. Não sacrifique a paz do lar com discussões e conflitos a pretexto de honorificar essa ou aquela causa da humanidade, porque a dignidade de qualquer causa da humanidade começa no reduto doméstico. Não deixe de estudar e aprimorar-se constantemente, sob a desculpa de haver deixado a condição de solteiro ou de solteira. Sempre necessário compreender que a comunhão afetiva no lar deve recomeçar todos os dias, a fim de consolidar-se em um clima de harmonia e segurança. FAIXA 9 CAPÍTULO 6 EXPERIÊNCIA DOMÉSTICA Ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão começam dentro de casa. A parentela é um campo de aproximação, jamais cativeiro. Aprendamos a ouvir sem interromper os que falam à mesa doméstica, a fim de que possamos escutar com segurança as aulas da vida. O lar é um ponto de repouso e refazimento, nunca mostruário de móveis e filigranas, com quanto possa e deva ser enfeitado com distinção e bom gosto, tanto quanto possível. Quem pratica o desperdício, não reclame se chegar à penúria. Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhe compartilhem a experiência. Evite as brincadeiras e mau gosto que, não raro, conduzem a desastre ou morte prematura. O trabalho digno é a cobertura de sua independência. Aconselhe a criança e ajude a criança na formação espiritual, que isso é obrigação de quem orienta, mas respeite os adultos em suas escolhas, porque os adultos são responsáveis e devem ser livres nas próprias ações. Tanto quanto você deseja ser livre em suas ideias e empreendimentos. Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a oito ou dez pessoas do ninho doméstico, de que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? Muitos crimes e muitos suicídios são levados a efeito a pretexto de se homenagear carinho e dedicação no mundo familiar. FAIXA 10 CAPÍTULO 7 Parentes Difíceis Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza, quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacar. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações a procurar elemente. Legenda Adriana Zanotto